Está no ar o nosso linha de fogo desta quarta-feira, a direção técnica é de Fabrício Felipe e toda a sua equipe. A apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura, direção geral da emissora, do programa, da TV, jornalista Ildo Silva. Hoje o Linha de Fogo traz até você uma conversa com um dos melhores quadros de vereadores da nossa Câmara aqui em Tubarão. Vamos conversar com o vereador e empresário Denis Matiola. Vereador, seja bem-vindo. Que prazer poder receber o amigo aqui. Então, Dura, boa noite. Prazer ao meu. Obrigado pelo convite e pela primeira vez estar nesse programa, que é uma honra. Agora, vereador, até agora, três anos de mandato, o senhor se acha mais empresário ou mais vereador? O que lhe atrai mais? Então, Dura, realmente o vereador veio num momento diferente, que eu não imaginava, mas me considero mais empresário, porque o que a gente tem para levar e os nossos funcionários, toda a empresa, então a gente tem que estar lá. O vereador é uma parte que veio como um diferencial para mim, como pessoa. Então, eu hoje sou mais empresário, mas a minha vida política hoje, ela está também acompanhando junto. Agora, faltando praticamente um ano, um ano e dois meses para afindar esse mandato, qual é a avaliação que o senhor faz do seu mandato até agora? Então, é uma avaliação positiva. Foi uma experiência de vida diferente. Você poder levar o seu nome e o seu conhecimento e ajudar tantas pessoas como eu tenho ajudado nesse mandato. E eu consegui conhecer, né? Porque os quatro cantos da nossa cidade, eu sempre falo que a gente muitas vezes vem, anda onde sempre anda, né? Mas a política faz isso. Você conhece pessoas, conhece a dificuldade do bairro, um bairro mais distante, a comunidade mais distante. Então, eu acho que esse conhecimento geral da nossa cidade é o que eu levo de mais importante. O senhor já tinha alguma experiência política antes de ser vereador? Nunca tive, né? Eu sempre falo que eu não me imaginava ser político de forma alguma. Veio como uma, né? Alguma coisa que deu certo e nunca me imaginei estar aqui dando entrevista ou senão sendo político ou vereador a uma cidade igual Tubarão. Eu já vi, eu via as sessões, né? Quando eu não era político. Eu não me imaginava ali. Eu achava que aquilo ali não era o mundo para mim. Mas eu acho que a vida, às vezes, ela te prega peças e eu estou aqui hoje e estou muito feliz por isso. Agora, nessa caminhada, eu falo de cadeira mesmo, né? Eu já tive o prazer também de estar sentado lá. O senhor teve, até o presente momento, algumas decepções até agora no seu mandato? Seja sincero para mim. Não, eu acho decepção não. O que é que está errado, assim, na sua opinião? Não, acho que decepção não. Mas, assim, eu sou, como eu sou empresário, a gente é de fazer, de construir para ver as coisas, né? E, vereador, você sabe que o vereador é limitado, né? Ele tem lá suas leis, ele cria a lei, ele não tem a caneta na mão para fazer. E a verança é isso, né? Mas, eu acho que decepção não tive, não. Acho que só tive alegria. E representar uma cidade igual a nossa, né? De 110 mil habitantes, é muito gratificante. Agora, se não teve decepção, que eu acredito que o senhor, se buscar bem no fundo do baú, vai encontrar algum momento, né, vereador? Eu sei que nem tudo é alegria no meio político. Mas, então me diga, pelo menos, o que o senhor achou de diferente nesse mandato? As coisas boas. Uma Câmara que tem nove partidos, praticamente nove partidos, com ideias diferentes, mas, no momento de votação, se formam em blocos, né? Parece que se unem e são o mesmo partido. Qual é a coisa boa que o senhor, quando entrou lá, disse assim, poxa, está valendo a pena? É, eu acho que, quando eu cheguei lá, eu achava que cada um por si, né? Então, assim, não que a política é todos, mas, assim, eu acho que os vereadores, eles se acolhem bem, né? Os funcionários e a casa funciona bem. Eu acredito que ser vereador, você sendo, as pessoas, elas te procuram e é gratificante. Então, assim, ó, gostaria eu de poder fazer mais, certo? Só que eu sei que a vereança, ela fica, assim, mais tímida. O senhor acha que a vereança é um pouco limitada para subir de degrau? Ou é o primeiro degrau para subir na escala política? Eu acho que é o primeiro degrau, né, para subir. Acredito que é um degrau, é um aprendizado, né? E você depois vai crescendo, você vai vendo se você quer isso mesmo, né? Mas é uma boa escola. O senhor, evidentemente, que tem, eu acompanho a Câmara todas as segundas-feiras, e vejo que muitos vereadores trabalham os seus requerimentos. E, às vezes, torna-se esse trabalho um pouco decepcionante, porque nem tudo que vocês pedem há possibilidade de ser realizado, né? Perfeito. Porém, mas o senhor tem os seus próprios projetos. O senhor poderia destacar um projeto ou dois que o senhor disser assim, olha, eu fiz esse projeto, foi aprovado, foi sancionado e vai valer a pena? Então, Dura, tem alguns. É um projeto que eu fiquei muito feliz agora de aprovar, o projeto Selo Verde. É um projeto que ele diferencia e qualifica as empresas que estão adequadas ao meio ambiente, certo? Um projeto importante que eu vejo, as empresas podem colocar o logo lá na sua nota fiscal, no seu Instagram, na sua página, uma empresa amiga do meio ambiente. Eu acho um projeto diferenciado, projeto importante aí que passou por mim e acredito que vai ser de bela valia. A vantagem que tem nesse projeto para as empresas, qual seria mais, assim, propriamente? Realmente, hoje você sabe que o meio ambiente está ligado a tudo, né? Então, é uma empresa que ela respeita o meio ambiente, ela tem todas as normas, elas têm todos os documentos, certo? Porque ela tem a sua destinação do lixo, ela tem o tratamento d'água, ela tem o lixo reciclado. Então, é esse tipo de coisa que diferencia realmente essa empresa. Esse selo verde vem para isso. E a sua empresa, ela já está com selo verde? Ela serviu como exemplo ou vai conquistar ainda? É, ainda não tem, né? Mas a gente lá na empresa, a gente qualifica. Tem que dar exemplo, né? Tem que dar exemplo, né, verdade? E o nosso lixo é todo reciclado. A empresa que tem que buscar o lixo, porque o nosso lixo, ele determinado, ele tem graxa, ele tem óleo, né? Então, ele tem que ser todo separado para poder ter uma empresa que vem retirar esse lixo e tem que ter toda a parte documental certinha. Voltando para a Câmara, vereador Denis Matiola, do PSDB. A gente percebe que o senhor é um vereador não de voz muito contundente na tribuna. O senhor é mais do consenso, mais do diálogo, enfim. Quando o senhor percebe daqueles grandes e acalorados debates que se dá entre uma oposição única, que até então tinha o vereador José Luiz Tancredo e a outra parte do governo, como é que o senhor sentia, como é que o senhor via? Eu quero ser assim ou eu vou continuar sendo o que eu sou? Eu procuro ser mais amigável e dar paz, porque eu acredito que é uma boa conversa, né? Eu acho que o respeito. E eu tenho levado nisso. Eu acho que eu tenho conseguido me diferenciar nisso. Eu acredito que eu tenho o respeito de todos os vereadores. Por isso também eu acho que a oposição, claro que cada um tem a sua maneira. Mas eu procuro fazer e ajudar o governo dentro do que eu posso. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco hoje aqui com o vereador falando sobre política, falando da atuação do vereador do PSDB, o único vereador do PSDB, Denis Matiola. Além de vereador, ele é empresário. Em seguidinha a gente já volta com o nosso segundo bloco. Fique aí que nós vamos perguntar o papel do vereador depois da eleição indireta, se ele passa a ser oposição ou continua com a mesma balada. Em seguidinha a gente já volta com o nosso Linha de Fogo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Hoje conversando com o vereador Denis Matiola do PSDB. Vereador Denis, depois que houve a eleição indireta, que depois na frente eu vou tratar mais sobre o assunto, que ficou na história, nos anais da Câmara de Vereadores, a oposição se formou um bloco praticamente de cinco vereadores. Realmente esses cinco vão trabalhar unidos, vai formar esse bloco de oposição, ou vai ser como antes, cada um para si e votar as matérias mais importantes para a cidade? Onde é que o senhor se insere nesse processo? Então, Dor, eu acho que esse bloco existiu ali, mas hoje cada vereador vota a sua identidade, o que ele quer, bem livre. Eu acho que a gente está lá votando, realmente não tem esse bloco dos cinco, tanto que as votações dá para ver bem claro. Eu procuro votar sempre de acordo com o meu pensamento, do que eu acho, sempre pensando em ajudar, porque eu sempre, quando entrei na política, eu pensei em ajudar e eu sei a dificuldade que é para administrar uma prefeitura desse tamanho. Então, essa oposição hoje, eu não digo que eu sou oposição, mas eu sou um cara que penso pela cidade. Mas se depender do seu partido, o senhor é oposição? Meu partido, não sei, porque o meu partido, ele, como eu sou, estou como o único vereador, eu acredito que, talvez sim, deles, mas eu acho que eu sou daquele que, ajudando, acredito que a gente faça uma cidade melhor. O senhor, podemos denominá-lo como um vereador mais de centro, mas olhando para os dois lados, vendo o que é melhor para a cidade. É, eu acho que a extrema-direita eu não concordo e a extrema-esquerda também. Eu acho que o centro é importante, eu acho que a gente tem um caminho bem longo. Vereador Dênis Matiola, na Câmara de Vereadores, o Executivo, há muitos anos isso, não é de agora, não é privilégio dessa legislatura, e nem desse Executivo, é sobre aqueles projetos de lei que chegam ao regime de urgência, urgentíssima. O senhor sempre assina para entrar na ordem do dia. E aí, o senhor concorda com isso? E por que o senhor assina, então? Então, eu comecei assinando, assinei praticamente todos. A política era aprendizado, então fui aprendendo com o tempo. Hoje eu assino ainda, hoje veio suplementação, vem suplementação, vem poucos. Eu acho que é importante, precisa, mas eu acredito que polêmico não chegou nenhum ainda, mas eu já assinei vários sim, acredito que da minha concepção estava tudo certo. É, nem sempre, não quer dizer que no momento que você assina um projeto de regime de urgência, o senhor vai votar favorável a ele, né? Claro, é, você assina e não está votando ali, né? Assina para entrar na ordem, né? Eu acredito que eu já votei, eu já assinei e votei contra alguns, mas eu sempre assinei e assino hoje ainda. Acredito que hoje vem só suplementação, então eu acho que tem que ter essa tira, tira daqui, coloca ali para o prefeito dar caminhamento. Vereador, nós, a gente já foi vereador, eu já fui vereador, o senhor está sendo vereador, e a gente sempre pede para que a população participe das sessões, sempre pedimos isso. E a gente percebe que não tem essa, a população não vai lá, ainda mais agora com as redes sociais. Então, eu mesmo, né, eu me incluo, porque eu chego em casa, eu assisto pelo celular, pelas redes sociais, e aos sábados, que repete pela nossa UNITV. Mas seria importante, quando tem a população em massa, que ela tem interesse em algum projeto, é importante para o vereador? Então, a população realmente, ela não vai lá na Câmara assistir as sessões, só vai quando tem algum assunto próprio para aquela classe, para aquele setor. As redes sociais hoje em dia, realmente, ela divulga muito, a UNITV, ela faz aos sábados, ela transmite as sessões aos sábados, então a população realmente vai muito pouco. São sessões também maçantes, pesadas, porque começam às seis horas, às vezes vai até meia-noite, uma hora, duas. O povo, a população, o povo não tem, né, para assistir tudo isso. Acho, eu já falei, assim, quem sabe, alguma mudança de horário, trazer talvez as escolas também, assistir. Importante, né, mudar o horário. Boa ideia. Para trazer algumas escolas, os alunos, as crianças, é importante. Eu acho que também para divulgar, e a criança está assistindo, o jovem, o adolescente ali, para dentro da Câmara. Mas teria que mudar alguns horas. Não, precisaria todo, mas talvez uma por mês. É uma ideia que hoje a gente já conversou. É, porque a hora do dia, vocês, bom, o plenário pode mudar, né? Perfeito, é. Não tem problema, mas é uma boa ideia, uma excelente ideia. Para atrair mais pessoas para dentro, porque está lá, eu acho que o futuro está lá. O vereador, ele está como vereador, amanhã ele passa e eu acho que é importante. Eu acho que, não sei se cabe, né, um projeto seu de que as escolas pudessem, né, participar de uma sessão da Câmara, que é extremamente importante. Digo que é importantíssima. Com certeza. É, acho que é uma excelente ideia e não tem projeto em relação a isso, de participação. Não. Cada um é livre e tal, mas fazer um calendário de participação, né? Já pensou, eu acho que... Valendo como aula mesmo, porque é uma aula. É uma aula e a criança é o futuro de amanhã. Então, amanhã, hoje é nós, amanhã vai ser aquele adolescente, aquela criança, né? Então, para despertar também. O jovem do ensino médio, principalmente. Agora, o senhor entra presidente, sai presidente nessa legislatura, na outra, todo mundo fala de uma nova sede por legislativa. Aquela está acanhada, está apertada, não tem como os vereadores ter o seu próprio gabinete para conversar com o munícipe, com a população. Não tem, não tem. Eu já falei com todos os presidentes e todo mundo diz, ah, eu tenho dinheiro. Ah, nós temos o terreno. Ah, nós temos para fazer. E não iniciam. Por que, vereador? É necessário? É necessário, sim, fazer uma nova câmara, um novo espaço. Agora, tem que ser de acordo com todos os vereadores e também você dar início, dar o pontapé. Quando foi para dar o pontapé, a nossa cidade viu um momento conturbado. E eu estava com o presidente também. Você sabe que é presidente interino, você está ali, você só está segurando a bandeira. Então, foi um momento que eu também quis escutar todos os vereadores e tomei a decisão de não ser naquele momento, porque a gente vivia realmente um momento difícil. Mas tem que ter uma nova sede, sim. A gente está precário, como você conhece, a nossa câmara é uma câmara defasada. E a gente aí, uma cidade que tem 110 mil habitantes, poderia fazer uma sede para aproveitar, para trazer realmente a população para dentro. Aí você consegue agregar mais. As pessoas hoje, eu conheço tantas pessoas que elas não sabem onde é a câmara. Nunca foram na câmara. Então, trazer elas para dentro também, mas você tem que dar espaço, tem que dar infraestrutura. Não é uma casa que atende hoje uma casa antiga, que você não tem condições nenhuma de botar uma quantidade de pessoas ali dentro. Agora, em relação à política nacional do Brasil, ela tem altos e baixos. A falta de respeito, em muitos casos, também a falta de interesse da própria população, não sei em época de eleição. Tem gente que não sabe qual foi o vereador que votou, qual foi o deputado federal que votou, estadual, enfim, é por aí. Parece que perde o interesse pós-eleição. As críticas. O vereador é o político mais próximo da população. Ele é o para-choque em todos os instantes. Como é que o senhor se sente sendo esse para-choque? E as críticas que vêm aos políticos, aqueles que estão bem próximos, digamos assim, do povo? Então, o vereador realmente é o mais próximo que tem da população. Ele está ali e ele recebe várias críticas e eu, como político, né, que a gente nunca foi político. Então, quando você é político, você começa a receber críticas e, né, elogios e críticas. Eu acredito que a população, sempre fala assim que, não a população em si, mas a pessoa, todo mundo deve se envolver um pouco na política. Ou candidato, ou ajudar um candidato. Ajudar o Denis, ajudar o Dura, ajudar qualquer pessoa. Porque não é fácil fazer política. A gente sabe que não é assim, né? Mas, eu acredito que nós, vereadores, eu estava ouvindo hoje uma entrevista até, o cara sabe que, para ser deputado estadual, federal, a base é vereador. Então, o vereador está ali para suportar tudo isso. As críticas a gente vai aprendendo. Eu acredito que eu estou aprendendo um pouco também. O senhor já foi criticado nesses três anos? Já, já fui. Já foi, já fui. Já foi, já fui criticado. Já foi, já. Ele não sentiu, assim, um... De início, porque as... Família. As redes sociais, elas são muito abertas e todo mundo ali consegue falar o que quer, né? E, às vezes, tem uma crítica ou outra, mas é relevante. Eu acredito que... Eu sempre falo, quer fazer melhor, faça o que eu estou fazendo. Então... É, mas, às vezes, não tem a oportunidade que o senhor tem, né? Teve, né? De ser eleito. Mas a... A gente é muito fácil a gente apontar o calibre para o outro lado, né? Mas aqui, as suas críticas, realmente, assim, porque... Quando uma crítica contra o dente, você... Porque, assim, você não tem a caneta, você não faz, você não é culpa do vereador que abre um buraco ali no meio da rua, né? Agora o vereador tem que cobrar também, né? Mas a primeira pessoa que ele lembra realmente é o vereador. E tem que ser cobrado mesmo, porque o vereador, ele é representante do povo. Agora, fake news, aí não dá. Aí tem que tomar outras providências. É, hoje em dia, infelizmente, o fake news está ali e a gente se defende como pode. Assim, a gente termina o nosso segundo bloco aqui do nosso Linha de Fogo. Hoje, conversando com o vereador Denis Matiola, do PSDB. Um dos melhores quadros, eu digo isso, com certeza, da nossa Câmara de Vereadores. Um vereador de consenso e também de bom senso. Seguidinha, a gente já volta para o nosso terceiro bloco. Conversando mais, sabendo mais, conhecendo mais, o vereador do PSDB, Denis Matiola, da nossa Câmara de Vereadores. Já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, conversando com o vereador Denis Matiola, do MDB. Já tivemos outros vereadores aqui em outros programas do PSDB. Eu falei do MDB? Quem sabe? Eu vou perguntar aqui na frente se é isso mesmo. Vai que dá tudo. Dá uma liga aí. Mas é com o vereador Denis Matiola, do PSDB, por enquanto. Fala aí, PSDB, vereador. O seu partido não está vivendo o melhor momento a nível nacional. Está perdendo também, em Santa Catarina, grandes lideranças, grandes referências. O senhor poderia me fazer uma análise, um diagnóstico? Por que isso está acontecendo? Então, assim, começou, acredito, começou tudo nacionalmente, né? Desde a época do Gerardo Alckmin, né? O presidente que não emplacou, era candidato. Depois veio o Aécio Neves, quase, ganhou lá em 2014, né? E depois, infelizmente, se perdeu. E o PSDB realmente só vem definhando. Para os últimos anos, agora, o Dória, achei que o Dória fosse esperar o tempo dele. Mas eu acho que ele quis atropelar. E também o partido perdeu muito aquela disputa Dória e Leite, né? Tanto que teve uma convenção aí, nacional, e o Dória tinha uma estrutura enorme. Só eu recebi mais de 100 ligações do comitê dele ali, para a votação, assim, que os caras tinham uma estrutura muito grande. E, estadualmente, também, o PSDB também não vive um bom momento agora. Saiu o Salvaro, o Pavão. Então, acredito que isso aí é reflexo nacional e estadual. Tem um reflexo. Tem. Tudo vem de cima, né? Tudo vem de cima. E quando você não tem... E tudo vai depender de como essa política é vista, né? O PSDB, a nível nacional e aqui no próprio Estado, já foi o protagonista, né? É, eu acho que, assim, quando você perde referência a nível nacional e estadual, nos municípios é difícil também ele se manter, né? Então, a dificuldade é grande. Nosso partido, hoje, vive o momento aí para se reestruturar ainda. Pela sua atuação na Câmara de Vereadores, nós que escrevemos política e que falamos de política, foi nos dito e a gente percebeu que, em determinado momento, nesses três anos, o senhor meio que ameaçou deixar a sigla do PSDB. Ou nunca pensou nisso ou realmente já pensou. Qual é o futuro de Denis Matiola? Não, nunca pensei em deixar o PSDB. O meu futuro, ele está ali aberto, né? Como eu já lhe falei, eu acredito que esse ano em que vem é um ano político, é um ano diferente de novo, né? Passa muito rápido. É um ano para se pensar, realmente, o que eu irei fazer. O nosso partido PSDB em Tubarão continua se reestruturando, mas aí a gente sabe que tem uma eleição importante, que é a nossa eleição para prefeito e vereador para 2024. O senhor realmente me confirma que 100% o senhor vai ficar no PSDB, vereador? Não dá para confirmar 100% porque a vida, ela é, né? E tem uma chance, então, vereador. Eu posso chutar que 90% o senhor fica no PSDB. Mas 10% eu deixo para que outro partido, eu tenho certeza que outros partidos ali convidaram. O senhor já recebeu esses convites? Já recebi alguns convites de vários partidos, mas eu tenho um respeito por quem está no PSDB, aqui em Tubarão, e se for um momento de mudança, óbvio que vai ser avisado, vai ser conversado. Mas eu acho que, como eu te falei, o ano que vem é um ano diferente, eleição, e a nossa cidade precisa ter aí bons candidatos para prefeito, para vereador. Para vereador, o senhor já disse também, isso aí está escrito, vereador, o senhor pode dizer que não disse, que não pensou, mas o senhor já disse lá atrás, em determinado momento, que não iria mais à reeleição. Porém, com o andar da carruagem, as melancias começam a se ajeitar. O senhor confirma, ainda insiste ou não, ou está mudando de ideia? O senhor vai à reeleição? Então, eu pretendo não ir à reeleição. Eu pretendo não ir, mas, como eu te falei, um ano diferente, eleição. O vereador eu vejo também como um degrau, como a gente já falou. E também, se não der, o Denis vai ajudar alguém, vai estar, quero estar num grupo realmente, para trabalhar, para fazer o prefeito, fazer o vice, os vereadores aqui, para tocar aí em 2025. O senhor acha que o PSDB vai abrir mão desse quadro, o Denis Matiola? Não, acho que não. Acho que dentro do PSDB também tem outros nomes, como tem o nome do Marcos, o próprio Stipe também faz parte. E são nomes bons, eu acredito que, com conversa aí, a gente tem alguns nomes interessantes para a 24. Agora, o senhor falou de dois nomes, mas o senhor não falou do seu nome. O seu nome estaria à disposição para a majoritária em 2024, dentro do partido? Então, o meu nome está à disposição já, para a majoritária em 2024. Eu já falei isso abertamente. E acredito que é um nome também, é bom que o meu nome, né? Que eu acho que a gente está para ajudar a cidade e trabalhar pela cidade. Se for de consenso, o meu nome será também, quem sabe? O seu partido em Tubarão, ele está... A gente percebe que há muitos anos ele deixou de ser protagonista e tem decaído. Por mais esforço que o presidente Marcos tem tido, se colocando à disposição em 2020, enfim. O senhor acha que o partido está organizado para enfrentar as urnas de 2024? Eu acho que sim. Eu acho que trazendo aí alguns nomes e fazendo uma nominata boa, está sim. Eu acredito que em 2024 é uma eleição diferente, uma eleição aberta, que o PSDB tem todas as condições aí de estar na frente. Entre PSD, PP, PL e PMDB, que estarão na eleição do ano que vem aqui em Tubarão, qual dessas siglas, se o senhor fosse candidato à majoritária do partido, o senhor optaria por coligar? Olha, Adoro, eu acho que, como eu sou de uma boa conversa, eu acredito que todas as siglas, todos os partidos, existem pessoas boas, pessoas interessadas em fazer o melhor. Então, acho que todo partido realmente a gente estaria disposto a conversar e para fazer o melhor pela nossa cidade. Mas qual que o senhor se identificaria? Assiste um para mim. Qual que o senhor? Me identifico aqui, me identifico lá, o partido está se identificando ou não ainda? Não, acho que não. Não parou para pensar. Acho que são partidos interessantes, tem o MDB, tem o PSD, tem o PL, tem o Progressista, né, que está tudo ali. Então, acho que uma união boa daria para fazer uma bela conjuntura aí para a nossa cidade. Mas o partido vai ter candidato? Isso o senhor garante? Do PSDB, não sei te falar se vai ter candidato do partido, né, mas dependendo de mim vai ter. Assim, a gente termina o nosso terceiro bloco do Linha de Fogo, hoje conversando sobre política. Conversando com o vereador Denis Matiola, do PSDB, aqui de Tubarão. Em seguidinha, a gente já volta para o quarto e último bloco. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco aqui do Linha de Fogo pela nossa UNITV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, né, pela audiência que você nos dão todas as quarta-feiras. O vereador teve um momento ímpar na nossa Câmara, já falamos no primeiro bloco, que houve uma eleição indireta. Uma eleição indireta, né, na qual elegeram os outros vereadores. Teve o vitorioso Jário Cascais, vereador Jário Cascais, hoje prefeito. O senhor colocou o seu nome como vice na chapa de José Luiz Tancredo. Como é que o senhor analisa? Como é que o senhor viu essa sua participação? Foi interessante? Teve algum momento que você achava, vocês achavam que iam levar, porque faltaram três votos apenas? Ou vocês foram para participar do processo? Então, a gente quando começou a conversar, a gente viu a possibilidade de também ganhar essa eleição. A gente conversou até o último momento, até os 45 minutos aí do segundo tempo. E no final saiu Tancredo e eu como vice. Foi um momento diferente também, importante para a nossa cidade, vivi um momento totalmente inesultado pela nossa cidade. Aqui é uma coisa que nunca aconteceu. Então, acredito também, eu sempre falo como experiência, foi diferente. E tivemos cinco votos, esse bloco ali, as pessoas que votaram aqui nessa chapa do Tancredo e o Denis. Acredito que foi importante, mas faltou realmente os votos e acredito que marcou aí para o próximo ano, quem sabe, algumas coisas diferentes. O senhor entende, como vereador, que a cidade precisa virar a página, virar a chave. Todo mundo sabe disso, todo mundo quer ajudar. Até porque o novo governo ainda não começou a governar, há muito pouco tempo, está formando o seu staff, está formando o seu grupo. Como é que o senhor avalia até agora os dois meses do prefeito Jairo Cascais? Então, o prefeito Jairo, nesses 60 dias aí, não dá para cobrar muito, porque é um momento, como você falou, nós temos que virar a chave e tocar uma prefeitura da forma também que ele está tocando, não é fácil. Acredito que ele tem, a intenção é boa, ele sabe fazer, que ele tem uma experiência de vida dentro da prefeitura, muito tempo ali, muitos anos. Se ele tiver a capacidade que ele tem, acredito aí que ele consiga, nesse um ano e meio aí, pelo menos entregar a prefeitura para 2025, uma prefeitura redonda, que tenha aí tantas coisas que tem que ser paga, que tem que ser paga agora e acredito que ele possa fazer um governo pelo menos bom. É, tem que ser paga alguns empréstimos que os senhores aprovaram. Perfeitamente. Os senhores aprovaram, então tem que, como tal... Tem que pagar. Tem que pagar. O senhor já teve contato com o prefeito Jairo Cascais, já conversou com o prefeito Jairo? Conversei com ele uma vez pós-eleição, né? Então, na conversa com ele, me botei à disposição também, porque, como eu falei, eu gosto de te ajudar. E acredito que lá na Câmara, acho que a maioria dos vereadores estão torcendo, realmente, que faça, né? Que a prefeitura tenha os seus compromissos, que você sabe que são grandes. Agora, se o senhor fosse prefeito no lugar do Jairo Cascais, o que o senhor mudaria que o Jairo não mudou ainda na prefeitura? O senhor pensou sobre isso? Não, não pensei, mas, assim, ó, eu acredito que uma administração enxuta, uma administração, né, com as torneias fechadas, realmente, e depois que fosse aos bairros, porque a nossa cidade precisa dessa atenção especial nas comunidades, nos bairros, então, realmente, está defasado, tem muita coisa para ser feita. Então, acho que enxugaria a torneia, fecharia a torneia, enxugaria bem para sobrar dinheiro e investir mais nas comunidades. O senhor está acompanhando os primeiros meses, é claro. O senhor acha que o prefeito Jairo, o senhor falou, que está com boas intenções para virar a chave da cidade, para voltar ao autoestima da cidade. O senhor estaria disposto, na Câmara de Vereadores, a ajudar o prefeito Jairo a mudar essa chave, a mudar essa página da cidade? Com certeza, eu estou lá, sempre dou todo o apoio e participo, e tudo que depender de mim, eu sempre falo que política é uma coisa, mas estou lá para ajudar, e o prefeito Jairo sabe que eu sempre tenho ajudado, e ele não pode reclamar com isso, porque ele sabe que eu tenho todo o meu apoio nas coisas que eu acho que é correto. O senhor acha, o Jairo já foi presidente da Câmara, o senhor já atuou como vereador com o Jairo Cascais na Câmara. O senhor acha que já mudou, nesses dois meses, o relacionamento entre a Câmara e o Executivo, ou ainda não deu para perceber? Eu acho que não ainda, mas o Jairo é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande nessa conversa entre Executivo e Câmara, então ele tem essa capacidade aí, ele tem uma conversa boa, ele conhece o vereador, ele conhece como funciona, então ele tem essa habilidade e acredito aí que ele vai ter essa facilidade de convívio. Vereador, existe uma discussão muito séria que vai entrar na pauta da Câmara por esses dias, que é o aumento de número de cadeiras na Câmara. Hoje tem 15 e a proposta de alguns vereadores, ou a própria Câmara, vai ser para 17. Isso devido ao censo, devido à própria Constituição. Aumentar ou ficar como está? O senhor é favorável ao aumento do número de vereadores hoje em Tubarão? Então, Dura, eu já pensei nisso, né, e conversando com próprias pessoas perto de mim, e a gente vendo essa realidade, eu acho que o importante é ficar realmente com os 15 vereadores, acho que é o momento para a gente tocar a cidade dessa forma. Acredito que 15 vereadores hoje é uma quantidade justa dentro do cláusco que a lei pode ser mais, mas eu acho que vale a pena tocar com os 15 vereadores. Eu deixei por último um dos assuntos que eu acho extremamente importante, por isso que eu falo muitas vezes que o senhor é um bom quadro. Dificilmente um vereador faz promessas em palanque e cumpre. Ou um político faz promessas em palanque e cumpre. Pós-eleição, esquece. Mas o senhor, na eleição de 2020, o senhor fez uma promessa que o salário do vereador, o salário que o senhor iria receber, o senhor iria fazer doação desse salário. E o senhor está cumprindo isso religiosamente. O que motivou o senhor naquele momento a fazer tal promessa e está cumprindo, vereador? Então, Dura, essa foi uma conversa aí de muitos dias, porque eu nunca imaginei ser político e ser vereador, candidato. Tinha que ter alguma coisa que me motivasse. Então, conversando com a minha família, tudo, eu pensei, fazer alguma coisa diferente? Então, aquilo ali me motivou muito para fazer isso. É difícil, não é fácil, eu não aconselho ninguém a fazer isso, né? Não tem que aconselhar, porque é uma coisa boa, vereador. Eu não aconselho, porque você sabe, você já foi vereador e você sabe que... É doído, é doído. É doído, você não é só isso, não acaba ali, né? A doação, o Denis doa o salário para uma escola, para uma instituição, não acaba ali. Você sabe que tem várias coisas, né? Mas eu fico muito feliz e acho que é gratificante a gente poder ajudar bastante, bastante pessoas. E ajuda, né? E ajuda mesmo. 3 mil, 2 mil, para uma entidade cultural, para uma entidade social. Perfeitamente. Então, já foram atingidas... Nossa, esses... Qual é a estatística que o senhor já fez até agora, esses três anos? Quantas entidades culturais ou sociais o senhor já ajudou? Deve ter, eu não olhei agora por mais, mas deve ter mais de 30 e poucas. E pessoas atingidas, assim, se fosse num volume, mais de 10 mil pessoas, assim, que... Claro que você vai numa escola que melhora alguma coisa lá, são inúmeras pessoas. Então, assim, eu acho que é um legado que eu vou deixar, um legado importante, diferenciado. Eu acredito que... Agradeço as pessoas que votaram no Denis, agradeço a minha família, agradeço o apoio, porque você... Se não tiver apoio da família, você não vai ser nada, né? Então, é um momento ímpar e eu acredito que vai ficar para a história. Estou muito feliz, acho que... Em determinado momento da sua fala agora, me pareceu que o senhor se arrependeu de prometer esse benefício. De forma alguma, quando eu falei que não aconselho, porque eu sei da dificuldade que é, eu dou ali, mas você sabe que você tem toda uma estrutura, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas vão naquele intuito de ser candidato, de ganhar uma eleição, prometer, você tem que cumprir, né? Eu falei e está se passando aí praticamente três anos e a gente já... Está cumprindo. Falta mais um ano aí, né, vereador? Falta mais um ano aí. Mas agora, essa pergunta é... Esse questionamento vai ser um questionamento meio que de parede. Eu vou fazer uma pressão agora no vereador, que também tem dado as suas respostas até agora. Caso o senhor se reeleja vereador, o senhor vai continuar com essa mesma promessa? Essa pergunta é... Já me fizeram, não jornalisticamente, né, mas... Mas aqui é um rio de fogo, né? É, seria pensável, eu teria que repensar, pensar realmente. Um modelo diferente, talvez, né? Porque, como eu te falei, o vereador não acaba ali. O vereador tem várias coisas, né? Então, pensaria, se eu fosse candidato de novo, eu ia repensar da forma que eu iria fazer. Porque, dessa forma, hoje, eu vou doar praticamente... São 400 mil reais aqui durante os quatro anos, né? Mas é muito bem empregado o vereador. Muito bem empregado. Pensa consciência tranquila. Eu tenho certeza que esse dinheiro que eu estou doando e ajudando tantas pessoas... Eu sempre, sempre falei. Quando lá atrás me pediram, Denis, tu vai ser candidato a prefeito, a vice, ou o vereador de novo, lá em 24? Tudo depende de como está a tua saúde, tua família, financeiramente. Tudo depende, é um ciclo, né? Então, se você está bem, beleza, vamos embora. Mas tenho certeza que vai ficar nos anais da história política de Tubarão. Tenho certeza disso. Assim, a gente termina o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira. Uma conversa agradabilíssima aqui hoje com o vereador Denis Matiola, do PSDB. Nós vamos trazer sempre daqui para frente um vereador prestigiando outros vereadores para conversar, para saber realmente do presente e também do futuro. Vereador Denis, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço, Dura. Obrigado. É um prazer sempre conversar contigo. Assim, a gente termina esperando vocês na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira estaremos aqui com o nosso Linha de Fogo. Com boas conversas, como sempre. Fique com Deus. Muito obrigado pela atenção.